Oi pessoal, Fabiana Câmara aqui do Orquidário Dona Wanda. Pessoal, preciso compartilhar isso com vocês. Olha aqui, olha como está florido aqui o Orquidário Dona Wanda, as nossas Wandas floridas do produtor de Olambra, uma mais linda do que a outra. Pessoal, o que eu estou fazendo? Está muito calor aqui na minha cidade, aliás, em todo o estado, todo mundo reclamando do calor. E com isso, a floração passa mais rápido, a gente sabe disso. Então, algumas já estão perdendo as flores, como essa daqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou já identificando elas, como elas vêm sem identificação, o que é identificação? É o nome da planta, aquela plaquinha que vem a foto e o nome da planta. Então, como essas plantas do produtor de Olambra, ela não vem com identificação, eu estou fazendo o que? Eu estou numerando elas, fotografando e numerando, para quando acontecer de perder a floração, eu saber que cor que ela é. Então, eu estou, tipo, catalogando as plantas. O que eu fiz? Olha, eu comecei a demarcar elas com uma plaquinha e fui fotografando e colocando o número. Então, eu sei que essa número 1 é a rosa pink, porque eu estou registrando aqui nos meus arquivos. Então, aqui eu estou fazendo uma fileira só de rivandas rosa, rosa pink, rosa com duas tonalidades, rosa com duas tonalidades um pouquinho mais clara. Então, aqui está bem no começo ainda. Pode ver que essas plaquinhas cor de rosa em cima é a cor e a numeração da planta que eu estou catalogando. Pessoal, me surpreendi agora. Eu fiquei até emocionada. Porque, assim, eu estou preocupada, né? O fato de você trabalhar com plantas floridas, para quem compra, é uma satisfação muito grande. Porque você abre a caixa, a planta já está florida, você já vai curtir a floração, já vai enfeitar o seu orquidário e tudo mais. Só que, para quem vende, como eu, eu fico um pouco preocupada. Porque, até o momento, a gente só tinha plantas da importação e elas vêm sem floração, né? E agora a gente está tendo aí bastante plantas floridas. Só que a flor passa, né, pessoal? Chega uma hora que a floração passa. A minha preocupação não é que ela vá demorar para florir de novo, para eu continuar vendendo. Não é isso. A minha preocupação é de eu não conseguir identificar elas. Então, por isso que eu resolvi catalogar as cores e fazer um registro em um arquivo para mim colocar. Então, vamos dar um exemplo. Essa cor, eu fotografo ela e eu anoto lá, número 5. Então, eu venho, coloco uma plaquinha no cabinho dela aqui, no gancho, e eu vou saber que a número 5, olhando lá no meu arquivo, é essa cor. Porque daí, para não ficar planta perdida aqui, né? Para a gente não saber que cor é, e eu só tenho que esperar ela florir de novo para mim começar a vender. E eu me surpreendi muito, pessoal. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar isso com vocês. Olha que interessante. Eu coloquei dois exemplos aqui. São duas que já passou a floração. Só que na sequência que elas estavam aqui no cabideiro, eu sei a cor dela. É aquela cor de marrom com amarelo que parece uma oncinha. E eu fiquei muito surpresa com o que eu vi agora. Pessoal, eu não tirei a aste só para vocês terem a certeza do que eu estou falando e do que eu vou mostrar agora. Olha, passou a floração, né? Vamos lá? Olha isso! Pessoal, eu estou muito feliz. Olha que encanto! Quem diz aí que vanda demora para florescer? Que vanda só floresce uma, duas vezes por ano, pessoal. Isso tudo é mito! Se a planta é adulta e se ela está no cultivo certo, ela sempre vai florescer. É uma floração atrás da outra. Vamos lá confirmar aqui na outra do lado? Deixei aqui, olha. Não podei a aste, olha. Já está bem feinha. Eu vou fazer a poda, vou selar com canela ali. Mas olha que interessante, pessoal. Olha isso! Outra aste. Então, olha. Nem passou uma floração, eu nem fiz o corte da aste. Ela já está emitindo uma outra aste. Um outro exemplo que eu vou dar. Essa daqui é aquela lavanda cerulha que veio bastante, que esgotou. Foi a primeira que esgotou. Essa aqui ficou para mim. Ela é agora da minha coleção. A minha estava com duas astes. Fiz a poda tem uma semana. Ela veio com as folhas machucadas, olha. Essa daqui veio com a folha machucada devido a esse modelo de gancho, pessoal. Esse modelo aqui de suporte ele machuca a folha. Então, olha. Em atrito com a folha a folha ficou toda machucadinha. Olha aqui atrás que dó. Aí eu fiz o que? Eu tirei ela da venda e como eu não tinha essa cor eu fiquei com ela para mim. Vamos lá confirmar o que está acontecendo com essa menina? Olha só a ponteira. As ponteiras, né? Olha isso. Um mês que elas estão aqui. Olha de ponteira nova que está emitindo na raiz. E pela minha surpresa isso aqui está. Eu vou tentar mostrar mas eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo eu vou fazer um prolongador aqui para me abaixar ela para me mostrar para vocês. porque eu gosto de falar e mostrar o que eu estou fazendo para depois ninguém dizer que eu estou mentindo. Porque espera um pouquinho só pessoal eu estou fazendo um ganchinho aqui o que eu vou fazer? Eu vou baixar ela para me mostrar para vocês as novas aces novas porque é mais duas aces que estão vindo. olha aqui as duas aces secas que faz uma semana que eu podei ai tomara que dê para me mostrar para vocês pessoal espera aí ela está emitindo mais duas aces vai vir novamente olha só só de forçar um pouquinho aqui já machuca a folha deixa eu tentar mostrar desse lado ai eu quero muito mostrar isso para vocês vamos tentar mostrar aqui por cima olha lá pessoal olha lá olha que fofura aquele pontinho aqui a haste e do outro lado também só que eu não vou forçar mais ela senão vai machucar a folha pessoal estou muito 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 feliz mesmo eu queria compartilhar isso com vocês e tem muitas outras que estão com haste aqui não dá para eu ficar mostrando tudo agora mas é muito bacana vou dar um outro exemplo aqui acho que é essa daqui da frente olha está em plena floração olha o tamanho o buquê de flor o vegetal e olha isso quer ver quer ver quer ver ela já está emitindo outra haste aqui olha lá pessoal é muito rápido é muito rápido é uma floração atrás da outra então eu queria compartilhar isso com vocês tá dizer que logo logo a nossa importação está chegando vai chegar muita novidade muita coisa linda mesmo aguardem pessoal olha aí as floridas beijos e aí e aí e aí e aí e aí